A cada dia eu tô surpreendendo vocês, hein, pessoas que acompanham o meu canal, porque hoje eu vou falar sobre um filme que eu acho que todos achavam que nunca teria vídeo aqui no canal, mas eu gosto de uma surpresa, eu gosto de falar de filmes diferentes, e como estamos no mês do Halloween, num mês que eu acho legal trazer vários estilos de filmes de terror, de terror, de suspense, pra debater com vocês, eu também tenho que abraçar outros públicos que acompanham o meu canal, que não é só adulto, eu vejo ali o meu demográfico, e eu tenho adolescentes e jovens que acompanham muito meus vídeos, e obrigado a todos vocês, na verdade eu amo todos que acompanham o canal, mas enfim, eu vou direto ao ponto, porque hoje falaremos sobre Monster High, o filme. Eu fui assistir esse filme pensando assim, eu vou dar muita risada, porque isso vai ser muito ruim, isso vai ser muito tosco, principalmente porque aquelas cenas vazadas alguns meses atrás eram péssimas, os efeitos estavam horríveis, mas claro, o filme não tava finalizado, e até mesmo finalizado, tem algumas coisas que eu quero comentar aqui, mas, gente, me surpreendi com Monster High, o filme, eu fiquei chocado quando eu mesmo me surpreendi, eu quase quebrei a quarta parede comigo mesmo e falei tipo, você gostou desse filme? Porque, eu não sei, eu não sei, eu não tava esperando nada do filme, e até que ele foi um abraço quentinho, sabe aquele filme simples, aquele filme singelo, sabe aquele filme que você não tava dando nada, mas ele até que te entrega algo interessante, algo que agregue indiretamente a você, algo que você cria uma ligação com os personagens, que você gosta das músicas, da sonoridade delas, foi o que aconteceu comigo aqui em Monster High. Óbvio que eu senti que eles pegaram muito da saga Descendentes, que eu já assisti, acho que tem um vídeo aqui no canal, ou não, também pegaram muito da saga Zombies, e pegaram muito de Monster High, então eles viram que o Disney Channel tava fazendo essas coisas meio diferentona, e que tava dando certo, e adaptaram aqui na Nick, né, no Paramount Plus também, e acabou saindo Monster High, o filme que é baseado ali nos desenhos, e também nas bonecas da Mattel, que eu nunca assisti o desenho, tá, vou deixar claro, nunca nem vi as bonecas, não sei o nome de nenhuma, só dos personagens aqui do filme, mas eu como uma pessoa que nunca entrou nesse universo de Monster High, nunca conheceu nada sobre o universo, achei que é um filme ali que consegue ser familiar e ao mesmo tempo divertido, pra passar o tempo. Na trama do filme, nós acompanhamos a Crowden Wolf, ela chega na Monster High, com um segredo bem sombrio, que no caso, que ela é metade humana e metade monstro, ela acaba fazendo amizade com algumas meninas, incluindo a Frank e também a Draculaura, que são as colegas de quarto dela, e essas três embarcam numa jornada ali por Monster High, embarcam numa jornada própria, porque cada uma tá enfrentando problema, a Crowden Wolf tem que entender um pouco melhor sobre o seu lado humano e seu lado monstro, a Frank tá em um conflito muito grande consigo mesma, porque ela não consegue encontrar amigos, ela quer ter amigos, ela quer pertencer àquele lugar onde ela tá, e ela foi criada há 16 dias, então ela é um bebê, se a gente for parar pra pensar, e ela é muito fofa, é uma das minhas personagens favoritas. Os fatos interessantes que ela falava toda hora, era muito divertido, e agrega conhecimento aos espectadores, então é uma coisa interessante. E a Draculaura é também uma personagem que acaba ali tendo um segredo, e esse segredo também mostra um arco de aprendizado, e é legal isso, sabe? É um filme que, pro público-alvo que ele tá sendo vendido, que são jovens, crianças ali que vão assistir, esse pessoal vai entender a mensagem, e vai captar ela, é uma coisa legal. Tanto que Zombies fez a mesma coisa que Monster High aqui faz. No caso Zombies, é um filme onde a gente vê a Addison tentando pertencer àquele lugar, porque ela era humana, mas ela também tinha uma parte ali diferente, que as pessoas à volta não aceitavam, e aqui a Crowden Wolf tem uma parte humana que as pessoas não aceitam, no caso os monstros que odeiam os humanos. Então é mais ou menos idêntico os dois filmes. Os dois filmes lidam ali com pertencer ao local, com você ser você mesmo, você encontrar quem você é, e aceitar essa parte sua. Lidam também com amizade, com inimizade, com um propósito, porque você tem que encontrar um propósito na sua vida, você tem que saber o que você quer. Então, é um filme que traz as mensagens que o público-alvo precisa entender na idade. Eu já sei todos esses Paranauê aí, que eles falam no filme, já sou vivido, tenho 24 anos, fazendo 25 esse ano. Não é o meu target esse filme, tanto que algumas cenas eu ficava, meu Deus, sabe? Principalmente algumas cenas dramáticas, que as atletas tinham que entregar uma carga dramática muito pesada, e eu fiquei, ah... Tá, mas eu gosto, sabe? Eu gosto de como as atrizes conseguiram ser simpáticas nos papéis. O elenco inteiro desse filme é simpático. É incrível isso acontecer. Por exemplo, muitas séries da Netflix parecem que escalam o elenco do bueiro, que é um ator pior que o outro, interpretando um personagem pior que o outro, ninguém nunca tem química. E aqui em Monster High, todos os atores têm química. Todos têm um entrosamento legal, tanto que as performances musicais ficam ainda melhores, porque cada um ali se conecta ao que está acontecendo. Eu amei as músicas desse filme, gente. Eu gostei muito. Elas continuam a passar a mensagem que o filme quer, mas ao mesmo tempo elas também complementam muito as cenas. E eu amo músicas que complementam as cenas. E essas daqui são basicamente isso. Nossa, sério, eu vou baixar as músicas depois no Spotify, porque eu gostei bastante. Até quero que vocês me contem também se vocês gostaram das músicas. E qual a favorita de vocês? Coloca lá embaixo. Mas eu acho que é muito isso, sabe? O filme conseguiu fazer o que ele deveria, ele entregou o que ele deveria entregar. Eu confesso que o final e o vilão do final foi anticlimático e muito previsível. Na verdade, eu já estava esperando aquele vilão o filme inteiro. Eu só fiquei assim no começo. Tá, quando esse tal personagem vai se revelar o vilão? Tá demorando, hein? Tá demorando. Mesmo já sabendo que era o vilão, o que ia acontecer no final. Ainda assim, eu gostei da forma que ele foi derrotado. Foi uma forma fácil, mas uma forma de baixo orçamento que os produtores conseguiriam fazer uma ceninha curta e ao mesmo tempo certeira pra derrotar ele. Foi da horinha. E o filme ainda deixa uma pontinha solta numa cena final que vai basicamente servir como pontapé pra um segundo filme. E esse filme vai fazer sucesso. Eu tô sentindo que ele vai fazer sucesso. O Par Múltiplas vai ordenar, junto com a Nikki, uma sequência. E isso daí tá óbvio. A sequência vem aí. E eu vou assistir, porque eu gostei desse primeiro filme. Amei muito a interação das três protagonistas. Gostei de como elas evoluíram durante o filme. Curti também a Cleo, que era pra ser a vilãzinha, mas no final das contas a gente sabe o destino dela, que é ser uma das ame inimigas da protagonista e vai aparecer um grande vilão pra todos derrotarem junto. É sempre assim. E o Doos também é um carinha que funcionou pro seu propósito. É o par romântico da protagonista. A gente sabe isso também. E, aliás, esse ator é de The Other Two, uma série que eu adoro. Então, quando ele apareceu, eu fiquei, uhuuu, eu adoro ele. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Monster High Film. É um filme que eu não achava que ia gostar. Achei bobo em alguns momentos. CGI horrível, capenga. Mas o filme, no geral, conseguiu atingir o propósito. Tem boas performances, tem boas músicas. E consegue fazer com que uma hora e meia se torne, sei lá, 40 minutos. Porque passa muito rápido. Então, é isso. Eu gostei. Eu acho que vocês não esperavam por isso. E se você gostou desse vídeo, ou vai assistir o filme ou não vai assistir o filme, sei lá, se você tá assistindo o vídeo aqui, comenta aí embaixo a sua opinião sobre o filme. Se você já assistiu, se ainda não não assistiu, me conta se vai assistir. Ou se você só tá vendo o vídeo porque você gosta de ver meus vídeos, coloca lá. Ah, e me conta a sua música favorita. Eu vou colocar a minha música favorita no comentário que você falar qual que é a música favorita. E também me conta o seu personagem favorito, que eu também conto o meu personagem favorito. Passa tudo isso, gente, que depois eu volto com mais conteúdos de séries de filmes. Eu fico por aqui. Um grande vídeo pra todos. Até o próximo vídeo. E tchau.